E hoje eu estou aqui com Luiz Antônio da Cruz Pinelli. O Pinelli tem só 40 anos de Polícia Federal, é um agente que ainda não se aposentou, está na ativa ainda. Ele nos presenteou, contando as histórias dele desse livro, Agente 114, a gente vai falar bastante dele aqui. E eu vou fazer uma apresentação rápida do Pinelli, vou passar a palavra para ele, depois eu vou dizer, com mais propriedade, quem é o Pinelli dentro do Departamento de Polícia Federal. Que não é mais departamento, não é, Pinelli? Agora é só a Polícia Federal, tem uns dois anos, mas eu ainda estou com esse departamento na cabeça. Pinelli, seja bem-vindo ao Diário da Honra, muito obrigado por você estar aqui. Eu sei que você está, em vez de viajar, fazendo mais uma missão internacional e conseguiu esse horário aqui rapidão para vir conversar com a gente. Então, só tenho que te agradecer, meu irmão. Obrigado. Antigão, muito bom dia a todos. Eu que agradeço essa oportunidade, esse espaço de falar com vocês, falar com o Diário da Honra. E falar do meu livro, meu livro está na segunda edição, eu considero um livro simples, ele é autobiográfico, eu gasto apenas dois capítulos para falar da minha infância, coisas pessoais, e o resto é só operações. Então, eu agradeço mais uma vez, porque esse é o meu tema preferido. Falar sobre a polícia, falar sobre os colegas, falar sobre a Polícia Federal e também outras forças de segurança do nosso país. Quem te conhece sabe que você ama isso aqui, você dedicou a sua vida inteira a isso. Eu, galera, eu não só li o livro, mas eu estudei o livro. Fiquei até com vergonha aqui quando o Pineli viu o livro. Falei, cara, desculpe, porque ele autografou para mim o livro e tudo, e eu escrevi o livro todo, eu sempre faço isso, mas eu falei, cara, o Pineli, não se ofenda, eu fiz isso porque o livro é bom, senão não teria nada aqui. O que eu vou falar sobre o Pineli, galera? Ele traz no livro, eu tive que anotar, porque eu não quero correr o risco de perder nada. Então, o Pineli, ele tem cursos de inteligência policial no DEA, dos Estados Unidos, FBI, CIA, no Tesouro Americano e no BKA, da Alemanha, não é isso, Pineli? O Pineli, ele já, há mais de uma década, chefiou ao longo de mais de uma década bases de inteligência em Campo Grande, Ponta Porã, Corumbá, Dourados, tudo do Mato Grosso do Sul e Ribeirão Preto e São José do Rio Preto, em São Paulo. O Pineli, galera, durante esses 40 anos, ele já retirou de circulação mais de 50 toneladas de cocaína. Então, o Pineli tem 40 anos de Polícia Federal. Em 40 anos, ele tirou 50 toneladas de cocaína, são mais de 10 toneladas de cocaína por ano, na sua média de apreensão. Mais de uma, né? Oi? Mais de uma tonelada, para dar 40 ou 50. Sim, mais de uma tonelada por ano, né? Exatamente, exatamente. Mais de uma tonelada por ano. Então, maconha, êxtase, LSD, psicotrópicos, derivados, tudo isso junto, não tem nem conta, né? Maconha, então, não é para contar, né, Pineli? Já retirou de circulação mais de 50 aeronaves usadas no tráfico de entorpecentes. Inclusive, acho que deram PT, ou não? Só a apreendida, ou? Não, a maioria das aeronaves apreendidas, elas foram em aeroportos, às vezes, normais, né? E, às vezes, sem precisar interditar. Ah, entendi. A interdição mesmo, é atirar no motor do avião, é uma menor quantidade. Entendi. Mas está dentro desse número aqui, dos 50? É 50. Beleza. É que eu coloquei a apreensão de aviões. Não especificamente as que foram interditadas mesmo. Que deu PT total, uma pegou fogo também. Teve um... Eu lembro, vamos falar disso. Nossa, uma aeronave que ficaria muito utilizada, né? Vamos falar disso também. Sem contar, galera, bens imóveis, fazendas e dinheiro, então, não tem nem a conta do que já foi apreendido. Então, esse é o calibre do cara que está aqui. Muita gente não tem noção desse tipo de trabalho que é feito pela Polícia Federal. É um trabalho que não ganha tanta visibilidade, eu acho, ao menos a parte investigativa, né? O que sai nas chamadas, na mídia, é sempre a apreensão e tudo, mas como se chegou lá o trabalho, o esforço que foi feito para chegar lá, as pessoas não têm muito conhecimento, né? É verdade. É um trabalho, assim, muito interessante, primeiríssimo. Então, o Pineda, ele é especializado no combate ao narcotráfico, né? Mas já participou de muitas outras operações também, envolvendo sequestros e... Homicídio. Homicídio. Exatamente, a gente vai tentar conversar sobre tudo isso aqui. E não esquecendo de que tudo que a gente vai conversar aqui está no livro, Agente 114. Eu vou deixar o link do livro na descrição do vídeo. Então, quem se interessar, só clicar no link que já vai direto. Vou ver se eu boto o link da Amazon ali, que é o que a galera mais consome. E, lógico, a gente vai conversar com muita coisa, mas não se compara com o livro, né? O nível de detalhes que o Pineda traz, até prefixos de aeronave, o desfecho da justiça dos malas, né? É muito interessante, muito interessante mesmo. Então, Pineda, o que você acha de a gente começar falando do recorde de apreensão? Sim, eu queria falar antes que esse livro, ele é realista. Ele é... São histórias que eu sou protagonista, eu participei efetivamente. E eu não fiquei com medo de escrever esse livro, porque as histórias são públicas. Elas estão lá no ensino público, estão na justiça. Então, não tive problema nenhum, já está na segunda edição, apesar de botar com clareza todos os fatos, em nomes reais, né? Das pessoas, né? Não tive nenhum problema de... Sim. De algum processo, nada. Não sei nada. Mas, esse... Eu faço a abertura desse livro com a maior apreensão de drogas no país. O recorde são 7 toneladas e 300 quilos, se não me engano. Por essa quantidade, ele ainda, na época, 94, figurou como a maior apreensão do mundo por um tempo. E... A gente considera também, pelos fatos, acontecimentos futuros, que isso aí foi um... É muito difícil alguém bater esse recorde, porque, na verdade, foi uma falha, uma falha de... foi um consórcio. E eles juntaram toda essa droga, então, foi num local só, então, estrategicamente, fizeram errado. Por isso que eles tomaram esse tombo todo. Nunca tinham tomado um tombo desse, e aí, depois que tomaram, botaram o grade na... Esse é do cartel de Cali, o cartel de Cali, o filho, Vicente Rivera Ramos, ele estava presente, foi preso. E o pai dele, que era o chefão meu do cartel de Cali. E ele... Mas ele só mandou matar, porque era o filho, né? O filho que estava organizando tudo. Me perde uma quantidade de droga desse tamanho. Mais aviões também. Se bombear, nem o filho ia perdoar, né? O tempo é muito dinheiro. E nós, da nossa parte, esse... Deixa eu pegar pra você. Essa... Foi mal. Vamos lá. Essa investigação, ela teve início em Foz do Iguaçu, que tinha um setor de inteligência, ainda muito... muito fraco, né? Muito sem recurso, mas tinha lá um grampo em cima de um alvo desse, que lá eles tomaram conhecimento que eles iam em Santa Cruz, de Rio Grande do Sul, fazer uma compra de tabaco. Então, isso deu pra entender, ou pelo menos pra desconfiar, que esse tabaco serviria pra ser... Um dia seria ocultado... Camuflado com o PCI. Só que ninguém sabia onde ia. Só sabia onde ia comprar. Pra onde ia, ninguém sabia. Aí foi acompanhado, é um caminhão, carreta e um caminhão. Ele saiu lá no Rio Grande do Sul, e os colegas de lá acompanharam ele. Chegou em São Paulo, ele... Todo mundo tava... Então, saiu a carreta carregada de fumo. De fumo. Sem droga, sem nada. Só o fumo. Beleza. E aí, serviu... E aí, quando chegou... Foi um período da nossa greve, a maior greve que teve na Polícia Federal. Inclusive, até conversei com os colegas, porque... Assim, como se pudesse uma permissão, nós temos um serviço que pode ser grande, pode não ser, e o serviço você não pode abandonar. Eu não consigo abandonar o serviço por causa de uma greve. Eu já participei de greve quando eu não tinha, assim, uma coisa muito especial pra fazer. Entendi. Que não comprometesse... Mas, assim, a minha... Não é muito teu perfil não, né? Meu compromisso com a polícia e a responsabilidade que eu tenho não dá. Eu até falo com os colegas quando eu não participei e justifiquei. Inclusive, esse fragrante que eu vou contar pra vocês, ele ajudou, inclusive, a greve, porque quando chegamos aqui na greve com uma quantidade de droga, toda a imprensa nacional, internacional, grande imprensa, tudo querendo saber como foi, porque ele favoreceu, favoreceu, que fortaleceu a nossa polícia, né? Bom, aí eu estava, eu estava, na época, chefiando um escritório de Conumbá. Tá. Escritório, galera, é um... Escritor, mas como é que é um escritório? É, o escritório, na verdade, é um centro de inteligência. Ali que nós temos analista e temos também o pessoal que confere o que a gente consegue captar de grama para o telefone. Então, é um serviço muito difícil e demanda ali, às vezes, 24 horas, porque os caras não têm horário para dormir também, né? Então, você tem que sempre seguir esse ritmo dele. você tem que ter muita inteligência e muito cuidado, muita persistência, porque o serviço não é fácil. Eu sempre falo assim, quando eu vejo uma apreensão de droga aí, da PM, da civil, nossa, nem que seja um quilo de droga, eu vibro, porque eu sei que é difícil. Não é fácil não falar. Não tem nenhuma história que eu possa te contar, pô, foi fácil pegar. Não foi não, não tem história, não tem. Não cai no colo, né? sofre, né? Não cai no colo, não. Então, eu fui convocado pelo senhor Jepré, falou assim, Pineda, você pode vir para Brasília? E contou, não estava sabendo, esse é nosso serviço, sempre é compartimentado, a gente não fica sabendo de tudo que está acontecendo, de operações, que você não está auxiliando, não tem porquê você ter conhecimento. Isso é compartimentação, eu acho muito bacana, tem colega que não gosta, quer que você conte, eu vou pedir para um colega, vai num hotel tal, puxa, vê se uma pessoa está hospedada lá. Às vezes ele quer que eu contume para ele, eu falo não, é só isso que você precisa saber. É isso que ele explicava. E já houve vazamento, houve vazamento por conta disso, de eu falar alguma coisa que eu não devia ter falado e o colega foi e passou, não foi intencional, não foi por corrupção. O cara fala para se dar uma, de bom e ele acaba... Explicar a compartimentação, da informação é isso, galera. Às vezes o policial vai cumprir a missão, ele sabe qual é a missão dele, mas ele não sabe qual o contexto, o que aquilo ali vai agregar na operação de uma forma mais macro. Então ele está indo às vezes acompanhar um alvo, mas ele não sabe as ligações desse alvo, onde é que isso vai dar, onde que isso começou, né, Pinel? Então é para proteger realmente a operação. Então aí esse coordenador na época, o doutor Urbano, ele me ligou, pediu se eu podia ir, disse que sim, e se eu podia levar um colega de lá. Aí eu falei com um ou outro e acabei vindo de lá com o João Rogério, um dois. Também ligou com um colega que trabalhava comigo, inclusive lá, mas lá na base, lá de Corumbá, só que a lotação dele era Florianópolis. E ele foi também, veio também no Brasil. Pegou mais um cara dos químicos, Edson, que trabalha na CGP, então duas equipes. E duas que tinham chegado, porque veio duas equipes, ou melhor, uma equipe que chegou até Brasília, porque teve um acidente no meio do caminho com uns colegas e uma equipe teve que retornar. Então, o resultado, nós ficamos com três equipes. Três equipes de duas, de dois cada um. Um veio acompanhando já o caminhão lá do Rio Grande do Sul. Nós pegamos aqui de Brasília e ele parou o carro ali, os dois caminhões que pararam em Barreiras, na Bahia, e deu um problema mecânico, lá ficou uns quatro dias ali. E aí nós já começamos a ter problema, porque você não sabe quando ela sai, você não pode se aproximar. Você tem que dormir, não pode dormir todos. E você tem que dormir depois que ele dorme, levantar antes que ele levanta. Já começou a dar uma canseira e roupa. Ele trouxe uma mala e não sabia para onde ia. Roupa e banho, alimentação. É, tudo ficou meio privilegado. Tudo por conta do alvo, né? Sim, aí depois ele seguiu e foi pelo, assim, mais paralelo ao litoral nordestino. E bem lá na frente, em Teresina, no Piauí, isso já entrava uns 15 dias atrás dele. Eles querem te perguntar quanto tempo já tem. Eles gostavam de puteiro também. Eles não podiam ver umas luzinhas vermelhas que eles paravam. E os polícias, sugão dos polícias, né? Os polícias, olha lá. Sacanagem. Eu acho que eles estavam se despedindo mesmo, eu acho que alguma coisa, assim, de subconsciência, que eles vão ser presos e vão aproveitar. Aí eles pararam e... A gente pensa, tem muita coisa que parece que desfavorece o seu trabalho, parece que piora. e depois lá na frente você vê que o Piauí te ajudou. Legal. Então, veja só, ele parou lá em... em Piauí, lá não, em Teresina, e a gente não sabia como se fosse. Depois a gente só desconfiou. Foi no posto fiscal, não foi? No posto fiscal. Tem uma foto, não sei se tem uma foto nele aí, que eles tiraram a lona do caminhão, na carreta, e ficou aquelas caixas. E quando nós vimos aquelas caixas de fumo, era grande? Acho que essa aí não tem não. Um metro e meio mais ou menos de tamanho. E lá não saía. E aí que eu te digo que favoreceu um futuro a médica e veio o Vicente Tico. Vicente Rivera Ramos, que era o filho do chefe do carteiro de Cali. E nós vimos com esse cara. A gente viu e deu para ele. Então, esse cara é como mesmo. Isso no Piauí? Isso no Piauí. Ele veio lá, a gente se supõe, isso eu não posso, eu não tenho uma confirmação que ele veio e faz pagar uma propina lá. Aham. É. Vocês presumiram, o caminhão ficou parado no posto fiscal, quatro dias, de repente vem um carro e de repente o caminhão é liberado. Chegou ele, mais um outro camarada lá, a gente conseguiu fazer uma foto dele, mas ainda não sabia que era o colombiano. Mas a gente viu que o colombiano tem umas características diferentes. Vocês não perceberam? Eles estão tudo arrumadinhos, andam tudo bonequinhos, sapatinho bem brilhoso, calças de tergal. Tem uma cultura até na forma de vestir. É, tudo. como é que fala? Patricinho. Bom, aí vamos seguindo o baile. Bom, aí chegou lá no Maranhão. Você atravessou o Brasil todo, né? Não, bom. Foi uma vigilância que eu tenho conhecimento. Nós andamos mais de 5 mil quilômetros atrás desse cara. Um mês andando. Bom, aí chegou na Bahia e aí deixou a gente doidão mesmo. Ele pegou na Bahia, não esquecia não na cidade que entrou, mas depois foi bater lá em Imperatriz, Maranhão. Lá ele parou. parou lá no local, num barracão e trouxeram, cara, uma balança. Aquilo ajudou também. Uma balança enorme desse tipo de pesar café e com cima da lona. Aí isso facilitou para a gente, para você acompanhar. Porque nós perdemos o caminhão umas 5, 6 vezes na estrada. porra, imagina. Perdi, dava aquela, a gente chama de barata voa. Ele rodava à noite, Pinelli? Andava à noite pouco. Pô, a pouco. Ainda bem, né? Que para acompanhar de noite. Ele, e aí nós perdemos algumas vezes. Dava uma coisa, A gente tem algumas técnicas, né? A gente bota dois carros na frente e um fica atrás, seguindo. Daí o rádio está funcionando bem. Sabe que funcionou bem o HT nosso? Porque é a área plana. Então tinha uma distância que eu conseguia falar. Então os antigos, quando tinha alguma saída, aí o da frente avisava. Se escondia, avisava. Passou o batido. Porque você não pode seguir com ele no seu visual. Entendi. Você tem que seguir sem ver o cara. Às vezes você dá um sustozinho, você dá uma acelerada. Só no cheiro, né, Pinelli? É, vai no cheiro, vai na sorte também. Bom, aí, olha, para você entender o que que deu na nossa cabeça. Ele pegou a Belém-Brasília. De volta para cá. Vai voltar. A Imperatriz pegou a Belém-Brasília. Mas como? Porque a Belém-Brasília você pega aqui para o Anápolis. Entendi. Ele estava aqui em Brasília para o Anápolis. Por que ele fez isso? Não tinha sentido, a gente não achava sentido nisso aí. Depois nós fomos descobrindo o motivo. O motivo foi o seguinte, ele pegou as notas fiscais lá na empresa de tabacaria e o fumo era para ser entregue em Imperatriz do Maranhão. O dia dá, né? Imperatriz, ele simplesmente trocou as notas para ir para São Paulo. Por que ele fez isso? Para não passar pelo mesmo caminho. Porque se ele fosse que era muito mais perto pela Belém-Brasília, e depois ele teria que voltar por nesse mesmo lugar, então ia mesmo posto, para não dar desconfiança para ninguém, ele fez todo esse giro, se eu voltei. Bom, aí, quando chegou em Guaraí, na cidade passando, Guaraí, aí, teve uma, uma, uma saída da Rodolhia da Belém-Brasília, saiu para a esquerda e sumiu. Aí, pô, aí nós entramos, porque, a gente sabia que ele entrou ali, só que, aí dá aquele tempo e pôs uma traça. Quando chegamos lá, tinha uma balsa, e ele não estava na balsa. Eu não estava na balsa, ele sumiu agora. E eu já tinha uma coisa que aconteceu, tinha alguma, a gente fazia lá no Mar do Sul, que você percebia que os, os trabalhadores rurais, os sitiantes, eles não põem cadeado na, na porteira, na entrada. E aí passando, é 10 quilômetros, assim, da Belém-Brasília até a balsa. Então, ali ele tinha que estar, De terra. De terra, né? Era, não, era asfalto. Era asfalto? Era asfalto. Aí tinha uma, chamou a atenção que tinha uma, uma porteira com um cadeado fechado. E eu desci, fui olhar lá o chão, também marca, entrou aqui. Só que não era pra ver, isso era um, um trago de terra. Propriedade grande. É o nosso exemplo. E eu sempre gostei de mato, eu sou, eu sou meio sacrificado em duas coisas, em mato e em vigilância. Porque eu não tenho cara de bosta nenhuma, então eu sou pra fazer vigilância em qualquer pessoa, que ninguém, eu não tenho cara de nada. Principalmente de polícia, não tem nada. Eu não, eu tenho cara de caminhoneiro, de sitiante. Tu tem cara da roupa que você veste, né? um chinelão, uma bermuda, não pôs o gasolina, borreguinha que eu ajude. Aí, bom, tem um delegado lá, esse urbano, aí foi pra lá. Depois nós chegamos lá, ele foi. E ele também gosta de mato. Ele fez aquele, esses discursos que faz de selva, sobrevivência na selva, ele é bom. Puxa a mão. Aí, falou, bom, vamos fazer o seguinte, nós vamos pela, olhando, né, olhando a geografia, vamos pela Belém do Brasília, e caímos no meio do mato, na direção daquela fazenda, daria seis quilômetros. Quer dizer, que a gente estava a dor. funcionando no mato. É. Vocês dois só. De quebrada. Aí, achamos um lugar alto, assim, com binóculo, deu pra ver uma coisa brilhosa, assim, que na verdade, depois a gente viu que era um barracão, aquela, não é o telhado de zinco, Tipo de alumínio ali. De alumínio, que brilhava, mas estava longe pra caralho. Bom, já tinha uma luz ali. Aí, todo dia a gente levava uma água, uma garrafa de água e uma sardinha e um pão. E, mas não ia acabar, porque a gente andava tanto, cara, eu lembro que tinha um riachinho, assim, depois na volta, todo dia quando eu parava pra ir embora, eu parava e abria a boca e deixava, engolia com a água. E aí, pô, foram conseguindo se aproximar mais. Até um dia que se aproximou muito. E foram quantos dias dessas incursões? Nós ficamos, eu acho que foi 17 dias. Caramba. Depois daquela vigilância toda. Depois da identificação, porque um dia que nós fomos checar mesmo o que que era, eu me lembro que ele, esse cara é bom, urbano, ele subiu numa árvore, ele passava de árvore de uma árvore pra outra, bicho, era um macaco. e eu achei um árvore, parece que era foi feito pra mim, cara, era uma escadinha assim, fui subir lá em cima, de repente, um avião. E desceu, não tinha pista, e desceu na estrada mesmo. Desceu, veio um tratorzinho, daquele trator pequeno, e aí você deu pra ver que ele tava descarregando com tocaína, não podia ser pacotão, aí decolou, pousou o outro, decolou, pousou o outro, três. Caramba. Três. E aí, nos dias seguintes, foi praticamente a mesma coisa. Só uma vez que eu me lembro que só desceu dois aviões, porque depois a gente foi sabendo que esse avião deu um problema, quebrou, sei lá, e aí desceram lá, porra de vez, mas eu tinha que fazer uma conta, eu nunca fiz essa conta, porque esses, não dava pra saber, mas esses aviões normal, 300 quilos, às vezes 400, então tinha que fazer uma conta de quantos aviões desceram. E tinha um, e sempre fumaça lá, tinha uma fumaça, também não entendi, fumaça preta assim, e a gente, bom, aí vamos fazer a nossa estratégia, a estratégia vai ser o seguinte, nós vamos abordar isso aí quando ele sair, que aí quando terminou, nós conseguimos também fazer algumas filmagens, aí no dia do cheque da segurança, nós arriscamos um pouco, foi muito perto, 50 quilômetros, 50 metros, aí tinha uns caras, tudo que você vê que as caras eram de serangeles, colombianos, com um fuzil. Tudo do cartel. Tudo com um fuzil. Você vê, quando dá fuzil nas costas, andando para lá. Que nem filme mesmo, que a gente viu. Era um barraco, tem uma foto aí que você vê. Tinha aquele galpão todo fechado, novo, era novo, mas eles dormiam, era num barraco assim, coberto, mas aberto, Tapera, não sei como é que chama aquilo. E aí, lá num dia lá, e a gente ficou na campana, aí chegou bastante gente também, bastante colega, então nós dividimos, então a campana, vinte e quatro anos. O pessoal do Cote foi também, não foi? O Cote foi no final, já para estourar. Aí nós ficamos lá, e aí como passaram os dias, não estava descendo mais o avião, já estava, não estava assim, esse lá vai sair, está próximo a sair. Aí chegou o pessoal do Cote, e mais outros colegas, tinha gente para cá não, estava com um batalhão lá. Aí saiu o caminhão, saíram os dois caminhões, aí nós deixamos ele andar. Andou, parou num pôs, dos gasolinos, uns cinquenta quilômetros dali, aí cana. Cana escondemos os caminhões, e perdemos o batedor também. O batedor tinha um turco, e mais um brasileiro lá, os dois, então já foi quatro com o saco ali. E a gente já sabia mais ou menos, e aí com eles presos, tem fulano, tem Beltrano, tem sei o que mano, e aí vamos entrar. Começamos a entrar meia noite, aí lá pela porteira, que ficava fechado. Entramos lá o Cote inteiro, e nós não entramos, eu estava uns trinta mais ou menos. E fechamos, entramos assim, tipo meia lua, não sei se o Cote chama assim, meia lua. E aí, cara, nunca mais esqueço também, que acabou dando problema, o urbano, estava com o megafone. É isso que eu queria ouvir, eu estava assim no meio do mato, assim, caindo no chão, e estava clarinhando, mas estava escuro ainda, tinha um cara que passou do meu lado, eles estavam para agarrar o cara ali, a gente estava em cima dos caras, aquele monte de gente, mas ele ainda falou com o Daniel, o urbano, falei, cara, posso anunciar que é polícia drama? O que vocês acham? É beleza. Pô, eu não sei, ele não teve comando nenhum, quando ele falou isso aí, o pessoal mandou bala nesses caras. então ele chegou a falar no megafone? falou. Polícia Federal, assim não, tem mais um detalhe, estava me esquecendo, e falou, e vamos dar um tiro de advertência. É, isso aí que eu tinha lembrado. Pô, deram um tiro de advertência, e mais uns 200 tiros atrás dos advertências, aí a gente para, planamente, o cara todo mundo correndo, pô, e a galinha, tinha um monte de galinha, galinha morta, um telado, tinha um baleado, e o resto fugiu tudo. Aí foi os aralhos, né? Fugiu todos, fugiu cinco caras, cinco colombianos, e, quando o cara veio o dia, avião rodou, e foi embora. E era o resgate dos caras. Não desceu, né? Aí deu merda. Aí, vamos correr atrás, né? Vamos correr atrás desse cara. Todo mundo cansado, quebrado. Então, o resultado, o resultado do zaralho lá, foi um colombiano atingido, e uma galinha morta. Galinha tinha umas quantas mortas. E fugiram cinco, foi isso? E tinha um estilo do cote, cara, tinha um estilo do cote, que eu não sei que armamento, que aquilo que faz, parece que é uma bomba, que só, parece aqueles filmes de Jet Nã, aquelas árvores, cortando árvores, Caindo árvore. É. Então, isso é light, né? Bom, aí, o que nós fizemos? Eu, eu, mais uma equipe, da vigilância, começando a correr nas fazendas, que tinha por ali, e avisar. Ó, nós estamos aí com prisão, e a apreensão de muita cocaína, e nós estamos procurando uns caras aí, que, eles são estrangeiros, eu acho que a maioria são, eles vão falar em carceliano, eles estão com o corpo camuflado, e avisamos, eu, aí, vê se tinha notícia, nem colégio, uma, uma professora, diz que eles passaram por lá, e roubaram a merenda, já no dia seguinte. Os caras fugiram sem nada, né? Né? Sem nada. A roupa do corpo, sem nada, exatamente. E aí, eu achei uma coisa engraçada, porque a gente estava lá, assim, perto desse barracão, é uma descida, e veio um gurizinho com a bicicleta, e veio, 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 e não tinha freio, foi, caiu lá, o que é que foi? Ó, meu pai está com os dois desses que vocês estão procurando, andou, vim avisar, eles estão lá almoçando, e estão com o vida, nós fomos lá, ganhamos caramolhos, nós dois, mas tinha três ainda. O Vicentinho, que é o chefe, rapaz, não sei porquê, por conta de ser o chefe, ele foi mais difícil, uns três dias para sair. Foi o último? Foi o último, o Vicentinho. Foi na padaria? Ele foi numa padaria, ele foi pagar com cem reais, aí a mulher desconfiou, e aí avisou a polícia rodoviária, a gente ficou baseado numa chaga de um policial rodoviário, para ficar escondido, não ficar dentro da cidade, né? Aí nós prendemos o cara, aí... Pegou ele andando ali? Ele pegamos, ele fugiu descalço, cara, ele estava com o pé todo cortado, estava pedindo para ser preso, mas ele já estava, já conseguiu contato, ele estava perto de uma pista. Aí você falou no livro. Perdeu uma pista. Aí foi uma... antes de a gente pegar ele, o anão, o anão é o Dornelio, que trabalha muitos anos comigo, e com um dos... da... da vigilância, do acompanhamento, nós pegamos dois cavalos. Aí bateu aquele mato ali, por perto ali, que tinha notícia, né, de raspa. Aí eu vi incentivos, que passaram na cara dele, como se eu tivesse armado, ele pegava. Mas a gente não viu, né, ele não se mogozou em umas pedras, e ali não deu, mas no dia seguinte, bom, finalizando, foi um sucesso pela ação, assim, que todo mundo aplaudiu. Mais de sete toneladas, por aí. Apesar que a gente tem essa... essa ideia aqui, foi uma falta de estratégia dele, né, mas com preenção, com relação à droga, que a gente já peguei muita droga, né. Eu não... Minha estimativa, já está passando de setenta, porque agora na Enterprise, você viu a operação Enterprise, que finalizamos agora, novembro do ano passado, nós pegamos trinta toneladas de cocaína, nos portos. E eu participei de algumas. Eu passei a perder algumas. Que a gente, inclusive, vai falar dela, né, que começou com outra operação sua, né, Pineda? Então, a preenção de droga, hoje nós estamos um pouco mais, como fala, profissionais, com relação... De um tempo pra cá, nós estamos fazendo dois inquéritos, o de apreensão e o de lavagem de dinheiro. Porque a droga em si, você tira uma quantidade imensa, lógico que dá um prejuízo, claro, mas o problema que eu vejo de droga é o preço. O preço é... é muito barato aqui na América Latina, no Peru, na Colômbia e Bolívia, você vai pagar de dois mil a três mil dólares, mais ou menos, dependendo da quantidade que você compra. Quilo da pasta base. Não, é nada do cloridrato. Do cloridrato já mesmo. Aí, o que acontece? Você vende nos Estados Unidos por 30, meu dono. Na Europa, por 50. Na Ásia, por 70. Aí estimula, né? Se você perder uma, uma ou outra que passar, você recupera outro para o prejuízo. Entendi. Basta passar uma que paga todas as outras que você perdeu. Você paga o prejuízo. A Colômbia era fornecedora dos Estados Unidos. Lerou. Quem está fornecendo para os Estados Unidos agora é o México. Porque a Colômbia, eles já estão visando o mercado europeu que dá quase o dobro do preço. E não tem mais Pablo Escobar, que resolvia tudo na bala, não. Agora eles são empresários. Entendi. Empresários do tráfico. Inclusive, galera, o Pinedri, ele já trabalhou, em outros países, como o Adido, como oficial de ligação, né, Pinedri? Ele foi duas vezes para o Paraguai, não foi isso? Bolívia, Venezuela. Fui duas vezes. A primeira vez, eu fui fazer um estudo. Eu fui como se fosse um consultor. Então, eu fiquei lá três meses para ver se era viável esse convênio. Entendi. E depois eu fui também, teve lá um assassinato ou um sequestro da filha do presidente. a Ucubas. E eu fui lá, mas esse é um serviço que deu só tristeza, muito tempo demandou de diligência, mas a gente já chegou atrasado. Ela estava morta, esse problema político. é muito interessante. Esquerda, assim, daquelas perigosa de ódio com o governo, com esse presidente, que foi presidente da época. Então, mataram a menina e não deu para a gente resolver. Porque a gente sempre vai dar sucesso. Eu falo assim, o serviço demora, pode demorar. Depois eu vou contar o caso do Major, que eu levou dois anos e meio para ver nesse cara. Mas assim, não se desiste. Agora, quando você vê que não dá, você vai ver um sequestro e já mataram, dá uma tristeza. Quer falar dessa operação, Pineda? De qual? Da Cecília Cubas? Não, não tem muito o que falar, né? Nós fomos lá no auxílio, na verdade, nós fomos convocados para lá. Explica um pouco quem é a Cecília Cubas, como é que foi. Cecília Cubas, você contextualizou muito bem no livro. Ela é filha do presidente. Foi presidente do Paraguai. Foi presidente, o Raul Cubas. Raul Cubas. E ela era uma moça muito bonita, ela fazia rali de carro. Você falou, era muito popular, né? Depois, como é que pegaram? Ele teve testemunha, né? Um Santana, bloqueou a passagem dela, porque estava com uma caminhonete, como se fosse uma... Sim, um SUV. Um SD aí. Um caminhonete mesmo, grande. E depois, quando nós fizemos uma apreensão lá, numa casa, fizemos uma busca, nós achamos um CD, eu fui olhar aquele CD, sabe o que era o CD? Ele estava ensinando, em sala de aula, você ia sequestrar a pessoa. Então, tem lá, todos sentados numa cadeira assim, como se nós estivéssemos quatro, dois na frente, dois na frente, como se estivesse dentro de um carro. Um puta num saco assim, grande, de lona, aí, eles estão ali, fazendo, está dirigindo, pula, pega, enfia dentro do saco, e joga para dentro. Faz a simulação mesmo. E vão marcando. Vai marcando lá. Quantos minutos? Tem que melhorar. E isso, quem fazia esse treinamento eram os colombianos? As Farc. As Farc estavam ensinando, os paraguaios, os paraguaios que cometeram esse crime aí. Então, isso foi que ano, Pinelli? Agora eu não, agora eu tinha que olhar aí, mas eu fui... O que aconteceu? Estava no Paraguai, galera, um ambiente político muito quente, de golpes e contra-golpes e golpes mal sucedidos de Estado e tudo. E o Raul Cubas foi presidente do Paraguai e sequestraram a filha dele, foi uma marretada na porta que você narra no livro, e levaram ela, então assim, foi um sequestro político, engendrado, os sequestradores foram treinados pelas Farc e a pressão política estava muito grande no Paraguai e o Paraguai pediu o auxílio do Brasil para solucionar o crime. A nossa parte ela consistiu em levar uma maleta. Maleta, né? Eu fui, nós fomos um manhã, só entrei. Então o que a gente fazia? Na área que tinha suspeitos, a gente ficava lá, com aquela maleta, para ver se captava, junto com o Paraguai, porque a maioria ali desses caras falam em Guarani, né? Sim, foi mais difícil de entender. Mas não teve assim um resultado, nem chegamos próximo. E ela estava dentro em Assunciono, num prédio, numa casa e foi enterrado no chão. É, o Pinel, ele não gosta de falar muito não, mas eu vou voltar aqui. Aí o Paraguai pediu auxílio ao Brasil e o Brasil designou três agentes para auxiliarem a resolução, a libertação da Sicília Cubas. E o Pinel foi um deles, só para vocês terem noção com o que a gente está conversando aqui hoje. Aí o Pinel foi e auxiliou, né, o governo paraguaio a solucionar o caso aqui. Podia ser um, qualquer um de nós aí. É que eu tenho mais experiência, mais antiguidade no trabalho, né? Então, eu estou com 40 anos de polícia e eu sou, juro por Deus, sou um cara motivado. Eu sei disso. Só que a gente vai perdendo um pouco o gás. Eu já devia ter, eu até contei, eu estava contando com o Arlota uma história recente, quando eu vi na Venezuela, eu tive um problema na perna, uma dor aqui, não sabia o que era. e fui diagnosticado com um problema nervociático, mas não era. Foi, foi, foi. Sabe o que aconteceu comigo? O que que era? Era uma, o quadril, tem lá o, o fêmur, ali onde tem aquela bolina, ali estava, estava inflamado, estava, eu tive que botar uma prótese. É bacia, eu acho. Não é isso? Prótese da bacia. Não é bacia, é quadril. Um quadril mesmo? Um quadril. E eu botei um troço bonito, assim, de metal, e aí, sabe, eu fui lá, eu peguei uma licença, 60 dias, você tem que ir lá no CIMED, me aposentaram, me colocaram para aposentar do livro. Para fazer a avaliação médica, a perícia médica, né? Aí que a gente aposentava. Eu recebi um ofício, até 29 de agosto, você aguarda o boletinho, o boletinho oficial, né? Aham, o boletinho de serviço. Não, não sei disso não, da... O boletinho oficial do governo? Ah, no Diário Oficial. No Diário Oficial, a sua aposentadoria. Foi aí que fui falar com o Ramage, ele que me orientou lá, eu entrei com o recurso, não vou aposentar, não estou aposentado por... como é que é? Invalidez? Invalidez. Não, não estou inválido. De jeito nenhum, não aceito não. Tinha até uns benefícios, podia ter benefícios. Sim, sim, é desconto, eu acho que ele não podia... Mas eu não quis. Entrei com o recurso, foi negado. Aí, ele me orientou para entrar com o outro, eu sei que um é pedido de reconsideração, o outro é recurso. E ele me ajudou para inscrever lá, e eu falei, não, estou pronto, vou fazer o TAF, se eu preciso. Fui lá, e aí é outra junta média. Aí mandaram fazer uns exercícios, mas não tinha nada, não tem nada, até joguei bola depois com o Pró, então o Penélio fez TAF para não ser aposentado. Não, eu não sei fazer, para não ser aposentado. Eu falei, eu me botei à disposição. Mas não, eles só mandaram agachar, fazer uns polichinelas, para ver se não fazia barulho. Inclusive, galera, eu estou com uma caneca aqui que eu ganhei de presente do Penélio, 40 anos de polícia, e a capa aqui do livro, a gente, 114, muito obrigado. É dia 30 de junho, agora eu faço aniversário. 30 de junho. O Penélio, ele entrou na Polícia Federal em 81. Foi o ano que eu nasci, só. Isso que eu estou velho já, com 40 anos. Cara, muito legal. Você falou aí da Venezuela, quando eu estive na Venezuela, você trabalhou como adido diplomático na Venezuela. Eu fui adido adjunto, ali para mim foi pagar uma penitência. Isso foi que ano? Porque foi em 2005. Agora, 2015, né? 2005 ou 2007. 2005? Acho que foi 2015, não foi não? Não, não, 2015. só perdi a polícia. Como é que foi lá, Pinelli? Então, o meu serviço, que seria, que era para fazer, era estabelecer contato com a polícia de entorpecente lá. Esqueci o nome dela agora. Mas não tinha, o país era corrupto. Os cartéis que a gente conseguiu identificar lá é tudo de cartel de Solis. Solis faz referência que os generais têm, assim, identifica, estrela, aquele negócio. E o próprio exército, as próprias forças armadas estão envolvidas no cartel. Sim, com certeza. E, então, a gente não conseguiu, profissionalmente, praticamente nada. teve uma apreensão outra vez, pegamos um avião lá com 700 quilos, mas o avião caiu. E teve uma apreensão também em aeroporto, em mula, mas não foi grande coisa não. Inclusive, quando eu li o livro, eu dei uma pesquisa que eu lembrei, cara, eu acho que, inclusive, o sobrinho do Maduro foi preso, eu fui pesquisar, exatamente. Não é filho de adotivo e sobrinho. Foi mesmo com 800 quilos de cocaína. Eu achei aqui, a fonte, eu não confio tanto nessa fonte, jornal O Globo, mas sobrinho de Maduro traficou drogas para financiar a campanha da primeira dama de jornal. Isso em 1º de novembro de 2016. Eu estava lá. E aí eu achei uma outra reportagem já de dezembro de 2017, um ano depois. Nos Estados Unidos, sobrinho de Maduro são condenados a 18 anos por narcotráfico. Então, pô, fica difícil trabalhar num lugar desse. Tá louco, mano. E tem uma coisa até engraçada, se não fosse um pouco, trágica, eu tenho um colega que fez um curso no Peru, colega nosso aqui, e ele encontrou com os venezuelanos lá, antes de eu ir. Ele falou assim, vai chegar um agente aí, chama Luiz Pinelli, você procura ele lá na embaixada. o cara regaça com o avião. O cara é o bicho mesmo para pegar o avião. Isso me, rapaz, isso me deu um problema danado, cara. Primeiro, já me grampearam no meu telefone. Já estava grampeado, ia chegar, chamar os, oba, oba, oficina, ONA, Oficina Nacional Antidroga. Me chamava lá, meio que me interrogava. Como se você que fosse errado, né? E você narra no livro as dificuldades do próprio povo venezuelano, porque foi num período difícil aí. Então, não tinha nada lá. Comida, pouca coisa. Higiene. Higiene não tinha nada. Nem papel argentino. Então a gente saía. Saía muito para as ilhas. Eu passei bastante. Saía para as ilhas holandeses que tem ali perto. Como é que chama? ABC. Aruba, Bonaire, Curaçal. E Miami, Terezão de Viagem, essas ilhas. Então você gastava um pouco, mas ganhava bem, né? Sim. E comprava as coisas. E exercer a caridade com muita gente. E levar a balança para a galera, né? É. Então, assim, eu acho que foi... Tanto é que fechou, né? Foi uma experiência mal sucedida. E não tinha como dar certo. Não era melhor nem ter iniciado. Entendi. Eu não tinha muito conhecimento. A gente trabalha mais aqui com lojas, com drogas, mas a gente enxerga mais Colômbia, Paraguai. Paraguai não, deu certo, muito certo. Paraguai com nossa... Convênio com a Senad funciona muito bem. Nós temos um escritório nosso lá no Paraguai, dois, inclusive, junto com a Senad. Senad trabalha muito bem. O problema com a Senad... Não, deixa eu... Melhor segurar essa. Essa não, desculpa. Não, beleza, beleza. O Pineda, ele trabalha, já deu para perceber que ele trabalha só em... Só não, né? Também, né? Em operações muito emblemáticas, muito sigilosas e muito sensíveis. Eu não tenho dúvidas que a gente vai ser um pouco criticado por estar conversando um pouco sobre isso aqui, mas não tem... Nada de sensível está sendo revelado aqui, né? Sim. Mas, assim, é claro que o público comum, a massa, não tem acesso a essas informações, não sabe como acontece, mas nada de sensível está sendo revelado que possa prejudicar o trabalho policial ou dar qualquer dica para a mala. Pelo contrário, o Pineda está há 40 anos atrás dos caras e não vai ficar entregando de bandeja aqui. Não, né? Tem algumas técnicas. modos operantes que modificam, a gente tem que mudar muito. Eu acho assim, se permanecer 40 anos na polícia, tem que estudar. Tem que acompanhar o crime. Se você ficar naquele... A coisa evolui, dinâmica, né? Aquele pedaço de... Você aprende na academia, não funciona. Não funciona. E o traficando um pouco a mais na nossa frente, né? A gente leva um tempo para descobrir o meio de comunicação deles. Não altera muito isso. É o gato e o rato, né? É o gato e o rato. À medida que vocês estão pegando de uma forma, a gente começa a fazer de outra, até descobrir a outra forma. Não, não, não. O que eu vi acontecer lá na Venezuela é um aumento de laboratórios de produção, né? De cocaína dos colombianos. Os colombianos tomaram conta lá. Da Venezuela. Eles vão, não entram lá. É mais fácil a logística para sair para sair por água ou por avião, né? E sai muita droga, hein? Você vê? Eu imagino. Eu imagino. E, Pinedo, uma outra operação que me chamou muita atenção, muito curiosa, que eu não estava sabendo, foi do sequestro do irmão do Cezé de Camarga Luciano, o Wellington, né? que você também teve um protagonismo ali no desfecho. Eu achei muito interessante. Eu acho que é um caso emblemático. Eu não sei há quanto tempo já tem isso, mas acho que também a galera lembra ainda, né? Desse caso. Em 94, acho que foi. Em 94, mais ou menos. Conta aí como é que foi. Então, esse serviço, quando aconteceu o sequestro, a Polícia Federal assumiu a investigação juntamente com a Civil e isso em Goiânia. Goiânia foi a sede, a base. Inclusive, o pessoal do COTE também participou efetivamente desse serviço de investigação. E passaram-se muitos dias. ele foi, se não me engano, foi mais de 90 dias desse sequestro. Então, foi muito tempo. E eu trabalhava na sede. Eu não estava envolvido nesse trabalho, né? Em Goiânia foi alguns. Inclusive, até meu chefe, que na época era o Paulo Tarso. E ele foi. Ele foi para lá e conseguiu disponibilizar aqui na empresa telefônica que se chama Americel de fazer um grampo lá dentro. Então, nós tínhamos um plantão lá e eu não estava escalado. No caso, tinha uma colega nossa, a Luciane, que foi minha ex-mujer, na época era minha mulher. Ela ia nesse plantão. E apareceu um dia na... como é que fala? Através dos extratos que eram... Extratos das chamadas, né? Que eram vistos, analisados pelo nosso pessoal. encontraram no 067. Eu... A recente vem transferido para cá, né? Para Curitiba. O Paulo, né? Sabia, me conhecia. Falou, falou comigo, Pinedi, você pode verificar, você pode ir para a campanha? Eu falei, posso. O que é? Eu tenho um telefone aqui. Esse telefone é assim, ó. Naquela época, você compra um telefone celular e você deixa um fixo como referência. Um cadastro, né? Tinha que fazer um cadastro. Tinha que fazer. E aí, beleza. E... E o telefone está ativo? Não, não está. Ele falou um período aí e está... desabilitado, alguma coisa assim, né? Bom, eu fui lá para o Gabugano e não deu nada. O telefone que botou de referência era um telefone público, perto do aeroporto. E aquele dado que tinha do celular não confirmou nada. Também era... Não existia, era indesistente o endereço, né? Mas você vê que é coisa de vagabundo mesmo, né? Bom, e aí a gente ficou muito sem poder fazer muita coisa, né? Só um ponto aqui. Pegaram o irmão deles em casa, né? O Wellington, o irmão do Zezé de Carvalho e Luciano, né? Ele morava no bairro mais humilde, né? E ele era paraplégico, galera. É importante pontuar isso. E o sequestrador entrou lá e tirou ele no colo, né? Levaram ele no colo. Agora você me fez recordar melhor. Ele era dono de uma pamonharia. Mas aconteceu o seguinte. Eu ia falar pastelaria, pamonharia. É, pamonharia. O sequestro não era para ele. O sequestro estava sendo arquitetado para pegar a Vanessa, que era a criancinha, filha do Zezé, né? A Vanessa, que era o alvo. Aí teve um dia, isso ele me contou, inclusive eu fiz uma interrogatória depois que eu prendi os caras e filmei. O Wellington te contou? Ah não, o bandido, né? O sequestrador, sim. O irmão Oliveira. Tá. Tinha dois, né? Pegamos dois dele. E ele, ele contou a... O alvo, você ia valer essa camada. Você faz um interrogatório e filma, isso é uma experiência que eu tenho. Se você pega, acaba de prender o cara aqui e já leva ele para o interrogatório e conversa, normalmente ele fala mais a verdade. Se deixar ele falar com o advogado, ele não fala mais nada. aí ele disse que os irmãos, ele, né? Ele mesmo, disseram que eles assistiram um programa do Gugu Liberado, que estava entrevistando o Cezé do Camargo e o Luciano. E os dois, teceram, demonstraram, assim, um amor incondicional pelo irmão Hélio. Aí eles pensaram, pô, acho que eu vou ganhar mais dinheiro pegando o irmão. Até porque era mais fácil até. E a lei é mais fácil, né? Quanto dificiliza. O cara não tem como fugir. Uhum. O cara é para a prenda. Só tirar a cadeira de rodas dele e deixar dando um... Bom, e fomos passando esse tempo todo e não acertar. Eles pediram, começaram com 5 milhões. Depois baixaram para 3 milhões. Aí pegaram ele e demoraram uns dias para fazer contato, não foi? É, não fizeram contato. Só o contato era feito de Campinas. Então, quer dizer, um irmão ficou lá e ele se sequestrado aqui. Ninguém se habilitava aqui. Mas ele levava tudo mesmo para São Paulo. Entendi. Para vir para empurrar a polícia para lá. Ah, tá. Uma polícia para lá. Até que... Aí pintou aquele número, 67. Você tentou levantar o registro, não conseguiu. E esse 67, ele já estava desabilitado, como eu falei. A Luciane, que fazia plantão lá um dia, ela passava a noite toda lá. Sem fazer nada, porque não estava recebendo no campo, não tinha nada. Ela pegou essas gravações antigas e começou a ver, achei curiosa. E eu estava lá em Campo Grande e foi a noite que libertaram. Porque esse número tinha aparecido numa outra operação, não é isso? Não, não. Não estou lembrando. Esse é filtrado dos telefones que tinha desse grupo e apareceu esse 67. Depois eu fui saber também porque esse 67 apareceu. O que eu tenho a falar mais? Bom, ela começou a... Ela começou a ver comércio antiga, nem tinha data, não dava para saber se fazia um mês ou dois meses. Entendi. E eu estava em Campo Grande já de noite, falei, agora que eu não fazia. Esse negócio é muito legal. Fala aí, velho. Esse é engraçado. E aí ela falou... Daí eu ouvi, na verdade, era minha mulher ainda, mas ela é esperta, boa policial. De qualquer maneira, o que ela me falou não deu muita motivação, não. Ela disse o seguinte, eu peguei uma conversa aqui de uma mulher, de um camarada, o camarada para estar em São Paulo e a mulher para estar em Campo Grande. Não, a mulher com certeza está em Campo Grande. E o cara para estar em São Paulo. E a namorada, falaram amenidades e coisas, e ela falou uma coisa que me chamou a atenção, que ela pegou cinco filmes. Na locadora de filme. E ela fala de dois, que era o Ratinho e Crenqueiro e a História da Bíblia. Aí o Bão Dois já era melhor, se fosse um só, muita gente pega. E ela falou também que ela estava fazendo informática perto do Banco do Brasil. O que ela está fazendo? Informática, estudando informática. E eu falei, é centro ali, o nosso escritório, inclusive fica embaixo, em cima do Banco do Brasil. E aí, eu contei para o pessoal, e deu bola, eu nem não estava dando muito a bola, eu falei, não é dólar, não é dólar. Tem um Kiko, Kiko é um cara, esses caras mais abertos, não sei como é, que se refere a uma pessoa assim, é meio cara de pau, descontraído, meio gaiato, meio gaiato. Falei, vamos fazer um negócio assim, vamos ver aí, quanta locadora tem aqui, vamos checar isso, de repente ele pode pegar alguma coisa no cadastro. Só que eu tenho que bloquear isso aqui, eu não estou contando a história. Sim, quanto que pode contar? Quanto que pode contar? Não, não é, eu posso contar tudo, mas é que senão você não vai entender, nem quem está me ouvindo ainda não vai entender, porque assim, para chegar a essa situação, eu tenho que contar de dois fragantes anteriores, senão eu não consigo explicar. Exato, exato. Então, rebobina, antes dele começar a investigar, esse caso do sequestro, conta aí, antes do sequestro, anos antes, tive uma apreensão de cinco quilos de cocaína, e eu fui com o doutor de fragante. Lembro muito do cara, me chamava a atenção, que o nome dele, o sobrenome dele mesmo, era Montanha. E aí, quando eu chamava ele de Montanha, eu achava que era apelido, depois o vendedor da vida era Montanha mesmo. Então, eu prendi esse cara, muitos anos atrás. E depois, mais um ano depois, sei lá, teve um assalto no Banco Brasil. E eu estava monitorando uma advogada, de suspeito de tráfico de drogas, e apareceu uns caras de fora, falando assim, eu lembro de um cara que falou assim, eu vou levar um, eu vou levar um, eu vou com um colar de abacaxi no pescoço. E aí, ia chegar até uma hora no aeroporto. Eu não sabia quem era, não tinha uma cara, foi eu e o Mocionaga, o Mocionaga falecido, Deus o tenha. Aí nós fomos lá, e desceu o avião, e eu olhei o avião, e eu identificamos, como é que identificam um ladrão de banco? Quem que é? Eu não sei se tem cara de ladrão. Porque a mulher que ia receber, ele não entrou, não foi isso? Para recebê-lo? É, não entrou, ela ficou lá, ficou fora. E aí saí um monte de gente, saí um monte de gente, aí eu peguei o Mocionaga, vai no UTP ali, liga para ele, liga para ele, rápido. Aí ligou, ligou, e eu estou ali no meio daquela multidão ali, me atende o cara, atende o telefone, paletão e gravata, uma linha aquelas executivas. Toda executivão. Falei, cara, será que esse bicho? Mas ele foi atrás dele. Aí ele foi lá no, no carro da mulher. TP, galera, é telefone público. Valeu, TP? E esse cara, aí nós precisamos chamar a PM, tinha um coronel lá que trabalhava conosco, esqueci o nome dele. Então assim, aí eles foram saltar o banco, aí virou um problema para nós, vai saltar o banco. Já sabe qual é o banco. O que você faz? Você dá a cana, ou deixa ele assaltar? É. Mas não fui eu que decidi isso por isso aí, foi a, nós passamos o serviço, nós fomos só de auxílio mesmo, passamos o serviço também. Aí foram lá para, foram lá para checar, teve o assalto mesmo. O cara assaltou, entraram tudo numa, tipo o Saveiro, pulou por dentro, passou o carro, né, o resgate deles, tocou para a estrada, barreira nó já pronta, os caras saíram com o fuzil, levaram bala. Teve um cara, levou um tiro no peito, que esse é o cara que eu estou interessado em contar. Tirou no peito, cara. Que era o que estava de paletó, no aeroporto. Ele está no livro, eu esqueci o nome, esse eu me esqueci agora. Eu lembro dos olhos. Os olhos, tem os olhos azuis, os olhos azuis. É isso aí, você lembrou? O Pineda, ele não acredita ainda que eu li o livro. Eu vi que você leu, e gravou mesmo os detalhes. Eu só não quis arriscar qual foi o nome do PM, porque eu podia falar errado, eu podia cometer algum ato falho, eu não quis arriscar. Mas eu acho que eu sei até o nome do PM, mas vamos lá. Ele foi passando a casa, e olha, dali de Rio Brilhante, dá mais de duas horas para chegar em Campo Grande. Não sei como é, o cara chegou vivo lá. Foi internado, passado 40 dias, mais ou menos, ele fugiu com o PM, que fazia a escota dele. Ele aliciou o PM e fugiu. Então agora voltamos para... E depois o PM se ferrou, né? Foi preso, e ele ficou foragido. Então galera, grava, ele fez uma, ele prendeu o Montanha, com 5 quilos de cocaína, isso é uma coisa, aconteceu isso. E depois um outro serviço, pintou aí, estava investigando uma advogada, pintou um assalto a banco, e ele recebeu, acompanhou esse alvo que chegou no aeroporto, o cara de terno, bem vestido, de olho azul e tal, e o cara meteu o banco mesmo, roubou o banco. Beleza, isso é outra coisa. Agora vamos voltar a falar do sequestro. Então voltando lá na informação que eu recebi, da locadora, aí eu falei com o Kiko. Kiko, vamos ver quantos alocadores tem em Campo Grande. Eu lá, 40. Eu falei, vamos fazer, vamos bater, vamos fazer algumas aqui, vamos bater algumas, vamos verificar quem pegou aí, porque estão coincidindo em dois. Quem pegou esses dois juntos. Dois é menor, porque se fosse um eu nem ia. Aí um já mudava. É, não tem como. Aí eu também falo, aquele meu lance, que eu sempre repito, eu tenho bastante sorte também. Eu trabalho muito, mas tenho sorte. Aí nós fomos no alocador, primeiro alocador, na esquina, Avenida Amazonas, com 14 de julho. Centro de... Cara, essa história é fantástica. Centro de Campo Grande. Aí o Kiko entrou. Polícia Federal, já é tudo isso. Eu quero saber quem pegou uns filmes aí, um tempo atrás, que é um... Ratinho Cranqueiro, a história da Bíblia. Aí daqui um pouco, e eu fiquei ali meio fora, assim, olhando os cartazes ali, mas estava junto, né? Aí ele pegou, ela deu a ficha, ele me deu a ficha. Olha o Pineda, esse cara, você conhece? Eu conheço, não sei o que é montanha. Eu falei, eu conheço, e tinha o endereço dele. Lembrei ele, eu conheço montanha, ele era fortinho, assim, porque era apelido, mas não era. E a juiz é o sobrenome, o cara. É, eu falei, pah, bicho, crescemos, crescemos. Fui no endereço dele, era pertinho, eu apanhei a pé, duas quadras. A Bíblia já subiu, quando você viu montanha. Quando eu vi, eu vi a casa dele lá, e... Aí de lá da locadora, vocês foram direto, viram que o cara morava perto, foram direto na casa do cara. Já subiu, galera, vamos aqui, tem uma casa suspeita de um Fiatzinho na frente. Mas calma aí, é interessante falar assim, isso já tinham pagado o resgate, inclusive, 300 mil de resgate. Aí teve... Eles baixaram para esse valor, porque ele não tinha mais condição, não tinha condição logística para manter. E teve aquela confusão do Ratinho também, não teve? É, o Ratinho, ele queria fazer um... O Ratinho, apresentador do programa, enfim, com a repercussão do sequestro, ele decidiu no programa dele fazer uma rifa, arrecadar dinheiro para pagar. Aí que os sequestradores cresceram o olho mesmo. Cresceram, aí ficou pior, ficou pior. Bagunçou tudo. E no final das contas, por essa... Assim... E os caras pagaram o resgate, 300 mil, e o Wellington... Aí... O problema também que eu não expliquei é o seguinte, o Wellington, tinha algumas coisas em revista, e tinha também a atitude dos irmãos. Eles não acreditavam que era um sequestro verdadeiro. Entendi. E achavam que o próprio Wellington e a mulher dele queriam arrancar dinheiro dos irmãos. Entendi. O próprio Zezé de Carmago e Luciano não acreditavam que o sequestro era forjado pelo próprio irmão, né? E ele mesmo, ele mesmo que sugeriu o Wellington, pediu para cortar a perna dele para provar que ele não estava envolvido. Porque ele falou que a perna não serve para nada mesmo, para a perna, mas eles resolveram, não, a perna não dá, porque... Como é que vão fazer isso? É difícil, né? a orelha. E ele mesmo. Imagina o desespero do cara, ele falou assim, cara, corta a minha perna para me liberarem, porque eles não acreditavam vão apagar. Exatamente. Aí, botaram a orelha lá em certo lugar, em Goiânia e... Acho que foi até numa SBT que entregaram, acenaram de um envelope e aí tinha até um bilhete do próprio Wellington, né? Para fazer, pediu para fazer o DNA, né? Exatamente. Aí, constatou que era ele. Aí que resolveram pagar, ainda pagaram a minha estadinha, ainda ficaram... 300 mil. Bom, aí voltando lá. Aí, esse endereço que era do... Possível meio do montanha, e realmente era mesmo, né? Depois a gente descobriu o que era, né? Tinha um fio disparado lá na frente. Aí, quando chegou uns polícias lá, nós ficamos meio escondidos, faziam uma curvazinha, uma quadra. Campanaram lá na casa do cara. Aí, tinha... Eu fiquei dentro do carro, eu falei, ó, vamos fazer o seguinte, quando sai esse carro, vamos deixar ele andar um pouco e vamos acordar. E estava eu e o João Angéli, que foi com ele acertando ela lá. Os caras saíram da casa, do endereço, né? Eu falei, quando sai, para ele chegar lá, eu achei que não era, não tinha um motivo ainda para entrar lá. Sim, sim, sim. Estava investigando, na hora que ele sair, aí a gente faz a abordagem. Aí, beleza. Ele saiu, fizemos uma abordagem, fechamos o carro dele, eu fui para o lado do passageiro e o João Rogério no motorista. Aí, eu ranquei o cara do carro e eu estava com um óculos escuro, caiu o óculos escuro dele e pareceu que os olhos azuisinhos, azuisinhos. Eu falei, como é esses olhos? E ele falou assim para mim ainda, eu não dou sorte aqui nesse estado. Em Campo Grande. Eu falei, eu quero, eu quero, porque eu, ele achou, tem gente, ah, derrubado o negócio, eu não tinha nada, mas aí ele se entregou, eu falei, vamos para casa. Ele já choveu de camburão, nós entramos para casa. Daí estavam os irmãos Oliveira, mas as mulheres, as mulheres. E eles, quando eles foram para casa... E o motorista era montanha, né? Não, não. Não? Não estava dentro da casa. Ah, estava na casa. E eles, quando fugiram, eles vieram com duas mulheres e os sequestros, os três homens estavam lá, porque participou efetivamente. quando chegavam para o posto da polícia rodoviária, eles desciam antes, passavam a pé e elas pegavam ele lá na frente. Passavam por trás do posto, pelo mato a pé. Para chegar em Campo Grande e ia fugir para o Paraguai, Eles iam para o Paraguai. E, ah, eles são sequestradores antigos. Os irmãos Oliveira são famosíssimos. É uma família, né? Você fala no livro. E o que aconteceu, que eu acho que eu não expliquei isso no livro, não me lembro, um dos irmãos Oliveira estava preso em Campo Grande e eles queriam juntar esse dinheiro para tirar ele lá num jeito, eu não sei, pagando para alguém, sei lá. E ele conheceu o Montanha, esse Oliveira conheceu o Montanha quando o Montanha estava preso. Graças a você. Aí eles pediram auxílio para ele passar a noite lá, passar o dia, chegar de madrugada, para sair de noite para o Paraguai. Aí o Montanha cedeu a casa dele. E aí, meu, essa história parece... Aí ficaram na casa do Montanha que a namorada ou a esposa dele tinha feito registro na locadora que tinha pegado dois filmes e vocês chegaram, puxaram o filho da minha e aí recuperaram o dinheiro. Recuperaram, não acho que eu estava em dinheiro, lá tinha 260 mil dólares. você falou no livro. E 40, porque tinha um outro irmão que não estava nessa junta. Ele foi o que era... Ele se apresentava com o Romário. Ele fazia a ponta com quem foi designado pelos irmãos. O Romário do Sequestro, não era isso? É. Não é o Romário nosso. É, não, mas ele se autotitulava o Romário do Sequestro, É, é porque ele falava com... porque não é os irmãos que negociavam. Então eles botaram um negociador da família, não sei quem é. E o negociador do Sequestro era o Romário, que era o Oliveira, irmão dele. Então, quando eles fugiram, ele ficou com 40 mil. Aí teve uma tentativa de pegar ele, andou fugindo, mas depois acabou pegando. Conseguiu pegar. Mas lá tinha 260 mil dólares. 200 mil dólares. Aí foi todo o corte para lá buscar ele, o Daniel, aquele outro cara lá. Inclusive tem o... E aí saiu na imprensa de Goiânia, que desvendou o Sequestro e que isso foi facilitou porque ele usou um chip. Ah, teve esse lance do chip. É, eles usaram um chip, eles botaram um chip no dinheiro e aí seguiram o dinheiro e pegaram os caras. Eu falei, depois falei, tem o Daniel, vem cá. E se alguém, outro órgão, pedir esse chip emprestado para fazer um acompanhamento aí? Não, vocês vão achar o chip. E às vezes eu já vi gente contar essa história e eu até falei com um colega que escreveu um livro, falei, você não pode escrever a história, você podia me perguntar porque eu te contava tudo. Porque ele escreve a história diferente, fala até de chip, e aí dois policiais escrevendo sobre uma história, o cara conta que não pode te pôr, porque o colega escreve, ele escreve a história baseado no que saiu na imprensa senão o que aconteceu de verdade, aí acaba dando esse conflito. Eu podia me perguntar, sabe que eu estava, né? Porque galera, essas histórias, eu vou falar de novo aqui, estão todas aqui, Agente 114, o link vai estar na descrição do vídeo. Só recapitulando aqui, então, pagaram o rescate, depois a gente não chegou a falar, né? Acharam o Wellington, estava numa vala, alguém... Um motoqueiro que achou ele. É, em Goiás, em Goiás? É, eles tiraram ele da casa, levaram-se pela, na beira da estrada e largaram lá. Largaram ele lá. Ele rastejou um pouquinho, chegou na estrada e passou um motoqueiro e... E aí, o Wellington já tinha voltado, já tinha sido pago o resgate e o Penélio continuou insistindo, né? Em achar os caras. Foi na noite, né? Ele foi, ele foi solto à noite, foi encontrado à noite, aí passou o dia, na noite seguinte, quer dizer, passou a noite, ele foi libertado, mais uma noite, no dia seguinte. Negou o cara. Eu achei interessante... Dois dias depois, a gente fechou. Você fala que, na época, quem era o ministro da Justiça era o Renan Calheiros. Renan Calheiros. É, e o presidente era o Fernando Henrique, né? Era o Fernando Henrique. É porque, para a gente trabalhar fora da nossa competência, assassinato, homicídio, o MJ tem que... Tem que ter uma solicitação, do MJ. Tem que designar, né? E aí, o que aconteceu, pessoal? Houve o... Prenderam os caras, né? Desvendaram o sequestro e tudo. E aí, teve a parte da entrevista, a parte midiática, né? Que a cúpula da Polícia Federal falou que teve que dar uma explicação de como é que chegou no cara, né? E eles falaram que foi um chip que tinha sido instalado no Clipse que prendia os maços de dinheiro que pagaram, que pagou o resgate. Só que não foi isso, né, Viné? E nem Clipse tinha lá, né? Nem Clipse tinha, Viné? Então, até hoje, enfim, quem estudar o caso pela imprensa vai achar que a Polícia Federal usou um microchip invisível no chip, só que não foi, né? Foi a partir do... da Luciana, da colega Luciana, né? Luciane. Luciane, que ouvindo áudios antigos que não estavam relacionados com aquela operação, pegou uma informação que não... A princípio não tinha nada, não tem nada a ver com nenhum ilícito, mas daí acreditaram na informação, foram atrás e deu tudo certo. Essa menina que falou no telefone, ela é filha do Montanha, mas ela não tinha nem ideia, não sabia disso. Ah, era filha do Montanha, falei namorada, não sabia. Ela não sabe. O namorado dela era um cara de Ribeirão Preto. Aham. E... Ele nem sonhava, né? A menina não sabia de nada. Claro, claro. Não tinha como ela dar dica nenhuma. Aham. A dica que ela deu foi essa aí. É um lance de muita sorte também, né? Tem que admitir. Claro, plano. Mas acho que a sorte acompanha os saudades, né? A gente gostou. Pinelli, quer comer alguma coisa, cara? Querido, já tá.